Música Bom dia, boa tarde, boa noite Paz Senhor dos Irmãos Hoje a gente vai fazer mais uma Soltura no Voador Acompanhe comigo aqui O momento que eu mais gosto Boa tarde dos inscritos, boa noite Paz Senhor para todos É bastante Feliz porque Vou com uns passagens que eu mais acho Bonitos Depois tem mais dois aqui Que vai sexta-feira Ele faz 30 dias amanhã Então eu já vou colocar ele hoje Para ele se adaptar Ó É uma grande Que nem minha avó falava Uma grande satisfação A sua Bisa falava né É É né Não, a minha avó né É, sua avó Ele é bravinho né Os dois né Olha que bonito Vamos lá para o voador Ó Olha que bonito né Olha que bonito né Esse é o galã E não é esse bonito, né? É Olha Isso aí Vamos lá Soltando mais dois Bom voador A marcação dele é bonita demais Olha que marcação Resposta? Então Forte, né? Bonita Olha A parede aqui Já puseu Já? Já Os dois tem as marcações Aquele lá Ele é que nem Ele tem aqui em cima Aqui ó A marcação dele é igual a esse aqui Ele é bem forte lá, tá vendo? Aquele lá Esse É Aqui é a marcação dele Agora Basta saber se é marca ou fêmea É isso aí É isso aí É isso aí Em três dias eu volto Pronto Aí sim Vou encerrar o vídeo aqui rapidinho Aqui ó Mostrou o saluninho Olha lá Figurinha lá Olha Que figura, hein? É o mandrova Meu amigo Ela tá quase Ela tá quase Você tá molhado nesse pedacinho Quase botando de novo Tá demorando pra abrir o olho E agora Tá abrindo Tá abrindo Vamos dar um pedrinho Que bonitinho Que ele é, né? Parece que ele é cego Do lado Tá vendo? Vamos deixar as coisas Já era pra tá com ele pertinho Já Vamos ver Vamos acompanhar o caso Do meu amigo Zoinho Chamar de zoinho 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 Tem abraço Pra mandar hoje É isso aí Quem quiser abraço Aí ó Pede o que eu gosto Gente Pega uns papel Lá Não anotando Eu sou ruim pra guardar As coisas Eu sou ruim pra guardar nome Número Mas eu tenho os detalhes Na mente que eu guardo Sabe? Mas número e nome Eu sou ruim pra guardar Aí os assessores A minha esposa Minha filha Anota Minha filha Leve Pega Cometa ali Ó Tá aqui ó Acabou de chegar Eu tava gravando aqui Agora chegou José Gaspar Presidente Olegário Em Minas Gerais Ó Ó Fica aí Um abraço Uma boa tarde Bom dia Boa noite Para o nosso amigo José Gaspar De Presidente Olegário Em Minas Gerais Pode pedir aí Quem Quem quiser abraço Aí Quem quiser Tá mandando presente Pra gente também Né É Pode mandar É isso aí gente Ó Acabei de separar aqui Ó Com um separadorzinho Aqui Com o filhotão Né Esse filhote Parece que nasceu cego Vamos ver Eu vou comprar Um medicamento Pra ele Pro olho Eu não tenho na cabeça Eu Eu tenho Deixa eu só ver Se eu acho O medicamento Aqui Ah tá aqui ó É isso aqui ó Não é não Não é não Ó Esse medicamento Aqui ó Pro olho É uma beleza Se tiver problema No olho Eu coloquei um canário Dois anos atrás Dois anos atrás Com aquela vulva viária Pegou no olho Eu achei que não ia Separei logo Sabe porque é altamente Contagiosa É a Regencel Você tem que passar pomada Sem pegar o frasco no olho Você vai com ele no olho Né Não é caro Você vem com ela assim Mas de conta com o olho Tá aqui ó Ele vem Um aproximadamente Um centímetro Vem e põe Aí Entendeu E vai ficar lá Não pode pôr a mão Também Regencel Top demais Pra qualquer ferido No olho Infecção Entendeu Eu vou entrar Eu vou entrar Vou passar Já aqui Pra vocês verem Pera aí Vamos Pegar ele na mão E passar aqui Se for Coloquei a infecçãozinha Essa Regencel Aqui acaba Ela tira a infecção No olho dele Entendeu Mas vamos ver Eu acredito que Ele está tentando Tá vendo Ele tem um buraquinho Aqui no olho Olha lá Mas parece que está Infeccionado Vamos colocar aqui Regencel Muito boa O jeito que fica Ela Tá vendo Olha lá Viu Ao vivo Fez aqui Esse é sinal de saúde Olha lá Tá vendo Agora eu põe Nesse outro É mais fácil Pegar ele na mão Tá bem saudável O frotinho Tá bem tratado A mãe trata ele Aproximadamente Um centímetro Esse aqui É com a própria Caloria do corpo De ele Entendeu Ela vai agindo Ela já está derretendo Tá vendo Olha lá Derreteu Deixa eu pôr ele aqui dentro É mais fácil De mostrar Olha Já Já Olha pra caloria Do olho dele Olha Já está indo Olha Bem em cima Certo Regencel Para qualquer infecção Nos olhos Muito boa Não é cara Tem uma outra Que é caríssima Só que eu achei Um lugar aqui Mogi Que vende bem barato Sabe Também atinou Vamos Jogar no lixo Bom Eu comecei o tratamento Hoje O certo é passar Três vezes ao dia Essa pomada Regencel Dependendo da A gravidade Da infecção Até cinco vezes ao dia Tá Eu não sou veterinário Não Esse produto Eu consultei A veterinária E comprei Com meu amigo Só com receita Regencel Não estou fazendo propaganda Não ganho nada Por isso Mas Muito bom Rodrigo Quando é bom A gente tem que falar Tem que ser Vuba Aí Olha Picharada Para fazer cocô Eu vou falar Para você Bom É isso aí Estou ficando mais um Um dia no canal ECR Magimirim Acabei de chegar em casa Estou com uma unha Bem encravadinha Doendo Mas Muito feliz Glórias a Deus Sabe Meu celular não está aqui Eu queria deixar uma palavra Dá um pausa Deixa eu falar Pegar Deixa eu deixar uma palavra Oh glórias Deus Deus Tocou muito forte No meu coração Com essa palavra Aqui Olha 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 O recado Que Deus Está mandando Está lá em Marcos 12 29 e 30 Ó Esclareceu Jesus O mais importante De todos os mandamentos É este Ouve ó Israel O Senhor O nosso Deus É o único É o único Senhor Amarás portanto O Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De toda tua vida De todo teu entendimento De toda tua força A tua força Vou ler de novo Esclareceu Jesus O mais importante De todos os mandamentos É este Ouve ó Israel O Senhor O Senhor O nosso Deus É o único Senhor Amarás portanto O Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu entendimento De toda tua força Irmão Está claro aqui ó Marcos 12 29 e 30 Ó Deus está dizendo aqui Que Ele não divide A glória a Deus A glória dEle Por nada Ele não divide A adoração dEle Ele não divide A sua glória Ó Ele quer Portanto Amarás o teu Deus De todo O coração Ele quer Todo o coração De toda tua alma Ele quer Toda tua alma Ele não divide Ele quer Tudo Todo teu coração Toda tua alma De todo entendimento Ele quer Toda sua mente Toda Ele não abre mão E todas Suas forças É posse É tudo Que você consegue Com as suas forças Ele não divide Irmão São quatro elementos Aqui ó Quatro elementos Que complementam O ser humano O ser humano Ó Ele quer Portanto De todo O seu coração De toda Sua alma De todo Seu entendimento De toda Sua força Ele quer Você Por completo Como que você vai Se prostrar Para outra Outra coisa Se não existe Não existe Ele quer Toda É a palavra Que está falando Que ele quer Você por completo Ele não divide A adoração dele Não divide a glória Com ninguém Tá aqui ó Marcos Doze Marcos doze Vinte e nove e trinta Só você ler Só você ler Fica aqui a palavra Gente Fica aqui a palavra Se derrame Na presença de Deus Faça o seu melhor Pensamento Pensa No bem Depois aqui Complementando a palavra Ó A palavra de hoje Ó Pensamento Pensa a coisa boa Vai fazer Primeiro começa No olho O olho é a lama Da tua alma Depois vem pra mente Fica maquinando Sabe Depois Que caiu no coração Complicou Você entendeu Aí vem na força Porque você olha Pensa A razão Que vai fazer Depois você faz Com as mãos É os quatro elementos Você olha Pensa Cai no coração E pratica Começa tudo assim Viu Vamos vigiar Porque Deus Ele Ele sabe tudo Ó Provérbios 15 e 3 Pra complementar Os olhos do Senhor Estão em toda parte Ele observa Atentamente Os maus E os bons Não tem como escapar de Deus Fica aí a palavra Ele quer você por inteiro Ele quer você por inteiro Não quer um pedaço Não quer a metade Não quer um Ele quer Ou você Está por inteiro Em Deus Ou não A palavra de Deus Fala sim Sim Não 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 tem mais ou menos Os mornos Serão vomitados Viu Então fica aí a palavra de hoje Ele quer você por inteiro Ele não divide você Não divide eu Ele deu seu filho Pra morrer por nós O seu bem mais precioso Ele deu por nós Ele não divide você Por nada Então se você Tem outra coisa Acima de Deus Ou se prostra Pra algo Se não for Se prostra pra alguma coisa A não ser Deus Toma cuidado Viu Porque ele não abre mão Da sua adoração Se você quiser aceitar Jesus Vamos aceitar aqui Com essa oração Eu aceito Repete comigo aí Eu aceito O Senhor Jesus Como o único E suficiente Salvador Na minha vida Eu aceito De todo meu coração De toda A minha alma O meu espírito E a minha força Eu aceito Jesus na minha vida Como o único E suficiente Salvador Na minha vida Eu aceito Cristo Nesse momento Nesse momento Eu aceito Jesus Cristo Gente Não perca a oportunidade Aceite Jesus agora Onde você estiver Com essa oração Confessa Aonde você estiver Vai pro lugar Se derrama Na presença de Deus Que Ele tá te vendo E tá te ouvindo Ele não divide você Com nada Viu Reflita nisso Ó Pai e Senhor Ó glória É isso aí gente Ó Deus é tremendo Deus é maravilhoso Fica aí mais um dia No canal E sem irmão de menina Ó Do nada A palavra dele E tal E seja feita A vontade de Deus Fui Deus abençoe Valeu Tchau Tchau